Cheguei galera, tudo bem aí? Marcos Folador aqui de volta com o meu primeiro conteúdo do game Resident Evil 3 Remake E olhando de cara aqui galera, não parece que o Nemez está de saia, de vestido? Desculpa gente, mas é a impressão que eu tenho Bom, eu não vou ter nesse vídeo aqui o fator surpresa, porque na live de ontem, se você não sabe, eu faço live todas as noites a partir de 11 horas ou meia noite Só de games da franquia Resident Evil por enquanto E ontem era o dia de lançamento da demo, e daí eu acabei conseguindo baixar, achei que ia demorar mais, porque no PC costuma demorar Não sai na hora, demora algumas horas, mas consegui baixar e já testei ontem ao vivo E esse vídeo é pra oficializar, trazer o primeiro conteúdo aqui do game para o canal Então bora lá curtir, vou mostrar aqui pra vocês tudo que a demo oferece Eu vou em opções aqui, e vou dar aquela melhorada nos gráficos, já que a gente não vai estar ao vivo Aqui temos os controles padrão, bastante coisa é semelhante ao Resident Evil 2 Remake, tá galera? Idioma Temos as legendas em português, né? E as falas eu vou deixar em inglês Os gráficos, vamos dar aquela melhoradinha aqui Agora que temos um PC novo Modo de renderização, normal Se eu deixar entrelaçado, ganha um pouco mais de volume de processamento Ah, ele ocupa menos memória gráfica, legal A qualidade da imagem melhora no normal Então eu vou deixar no normal A qualidade da imagem não vou deixar Eu sei que dá pra chegar em 200%, mas começa a ficar travado, galera Então eu vou melhorar um pouquinho aqui pra essa Nossa demo Vou deixar em 150%, tá? Eu joguei ontem com as configurações padrões em live Quem quiser conferir, depois fica a live gravada Eu senti alguma coisa ali, meio, meio meh, assim Coisa de chato mesmo, sabe? Vamos ver se eu consigo sentir uma diferença, uma melhoria Sincronia, suavização Deixa eu ver aqui se melhora a imagem Não vou nem olhar pra TAA FXAA mais TAA é o melhor É o que tava, né? Qualidade da textura está em alto Usando 0,5GB Eu vou experimentar aumentar aqui pra 1GB Vamos ver Qualidade dos modelos já melhora Eu acho que eu vou deixar assim Pra poder aumentar outras coisas Qualidade do filtro das texturas Tá em alto, aniso vezes 4 Aniso vezes 8 já melhora mais um pouquinho A qualidade dos modelos Não tá aumentando o consumo de gigas ali Da placa de vídeo, então vamos aumentando Aqui é o máximo de qualidade Qualidade da malha tá em médio Em alto já dá mais uma melhorada Em máximo Mais ainda Tá Qualidade das sombras tá no médio Dá uma melhoradinha de leve Opa, volta Volta pro alto Caixa de sombras Ligado Desligado Reflexos no espaço da tela Ligado Deixar desligado Fica mais Fica sem reflexo Dispersão de superfície Tá ligado Desligado Qualidade da iluminação volumétrica Tá no baixo Vamos aumentar um poquitinho E deixar no alto Qualidade da iluminação de partículas Tá no alto Ou baixo Oclusão de ambiente A, ó Apenas em áreas determinadas Vamos ver se aumenta alguma coisa Vamos deixar nesse H D, A, ó D não aumenta tanto Porque no outro ali não Incandescência ligado Desligado Fica bem morto o jogo Vamos deixar ligado Refração da lente Ligado Desligado Não vai ter aquele reflexo Acho legal esse efeito Desfoque de movimento Tá ligado Cara, acho que seria interessante Deixar desligado Porque olha só Parece que é meio embaçado Tentar jogar com ele desligado Profundidade do campo Ligado Ou desligado Sem embaçamento Com embaçamento Desligado também Tossão da lente Mais aberração cromática Só pra quem tem uma visão Estupenda, né Pra deixar desligada Ou ligada Me diz o que muda, cara Delete FX Cast Mais Upscale Tá ligado Eu não vou ter E é isso Ó, pouca coisa, hein Pouquinha coisa Espero que vocês ainda Estejam aí E é isso Voltamos O final vai ter o trailer, tá Final da demo Ó, os resultados de ontem Que eu fiz Modo jogo padrão Só tenho um modo Por enquanto Fiz em 56 minutos Aquela live E Consegui não morrer Eu tava quase morrendo Eu quase morri pro Nemesis Sim, ele vai aparecer E destruí 8 dos 20 bonecos Que tem nessa demo Eu pretendo fazer um vídeo Só mostrando a localização De todos os bonecos, tá Partiu história O jogo final pode ser diferente Da demo Não é possível salvar Ou carregar o jogo Nessa demo Esta nova praga Está se espalhando Ao ritmo alarmante Acometendo os cadáveres Amentuados pelas ruas da cidade Gil se deparou E acabou o loading Aí está ela Gente Ela e o Carlos Carlos Partiu líder Michael Victor que eu posso gerar. Você pode agradecer a seus corporativos por isso. Sim. Bem, nós estamos fazendo o que podemos. Se pudermos mudar este subterrâneo, podemos evacuar alguns survivors. Mas precisamos de ajuda. Meu homem não pode fazer isso só. Tudo bem. Eu estou. Mas eu estou do seu lado, não do seu. Ei, é legal. Todos queremos a mesma coisa. Obrigado, Jill. Isso é bom. Falando bem em inglês, hein? Nós podemos usar isso para ficar em contato. Eu sei o que é uma rádio. Ok, a primeira coisa é primeiro. Nós precisamos de você em equipamento. Vamos lá. Vamos para o nível de rua. Você vai encontrar suprimentos lá. Tudo bem. É isso aí, galera. Estamos aqui no controle da nossa amada e renovada Jill Valentine. Se puder deixar o gostei aí, não se esqueça de deixar. Olha só. 3 do 4, 2020. Chega esse filmaço aí, Resident Evil 3. Estamos aqui no metrô de Raccoon City. Uma parte que não existia no original, né? Porque era um bondinho no original. Não era o metrô propriamente dito. Essa porta não dá para abrir, tá, galera? Vim até aqui só para mostrar para vocês. Eu vou mostrar tudo que tiver aqui na demo, tá? Não importa se eu já fiz ou não. Uma coisa que eu vou procurar com mais ênfase, mas não nesse vídeo aqui. Vou fazer um vídeo focado só nisso. São os Mr. Charles, que são os bonequinhos, os colecionáveis que existem no Resident Evil. Desde o Resident Evil 4, quando a gente caçava os medalhões lá dos Los Iluminados. Não dá para sair por aqui. Opa! Isso aqui eu não encontrei ontem. Temos munição. Olha só o menu como é que tá. Tá bem bonito. Manual de pólvora. Guia de síntese de pólvora da UBCS, que é a organização ali do Carlos e do Mikael. No campo de batalha, se te faltar munição, tua arma vale o mesmo que um peido molhado. Se não quiser morrer, enfie essas fórmulas básicas na cabeça. Bala de pistola... De pistola, exatamente. Duas pólvoras. Cartucho de pingarda. Uma pólvora, mas uma pólvora de qualidade. E balas de magnum. Duas pólvoras de qualidade. Preparo pronto? É hora da festa. Vamos dar de comer para aqueles mortos de merda. Só toma cuidado para não acabar virando sobremesa. O humor do jogo tá interessante, cara. Dá para a gente dar umas risadinhas. Cara, esses avisos que eu levei um cagaço ontem. É a primeira vez que eu ouvi esse efeito sonoro. Muito bom, mas dá um cagaço. Então o jogo ensina a correr. Eu vou de boas aqui, até para a gente curtir melhor todo o cenário. Temos uma extinta livraria que não existe mais quase, né? Manchete de tabloide. O caso dos assassinatos canibais. No arraiar do dia de 25 de setembro, o RPD recebeu um telefonema desesperado comunicando uma agressão. Um homem desgrenhado, parecendo um mendigo, atacava uma pedestre perto do museu de Archie Lambs. Os policiais encontraram um corpo mutilado de mulher ao lado de caçambas. Ela tinha dezenas de mordidas espalhadas pelo corpo e havia sido retalhada, sugerindo canibalismo. É o terceiro caso do tipo um Raccoon City só este mês. Mas quem foi? Quem anda papando bife de gente? Nós do News Comets estamos nos roendo, achando que os pacientes da suposta moléstia canibal, tratados de graça no Hospital Spencer desde agosto, talvez tenham enjoado do rango do refeitório. Nossos repórteres se infiltraram no Spencer, fizeram perguntas contundentes e voltaram com histórias de terror de embrulhar o estômago. Vire a página para ler mais. Legal. O que a gente faz quando começa um novo jogo aí da franquia? Pega todos os arquivos. É isso que faremos quando a série se iniciar. É eu de novo. Você ainda está no topside? Estou trabalhando nisso. Então, qual o plano? Os velhos tanques devem me esclarecer as tráqueiras. Você pode chegar na infraestrutura de subterrânea online. E como eu faço isso? Vamos começar por restaurar o poder. Eu vou navegar para a subterrânea, uma vez que você acesse a rua principal. Copie isso. Vamos fazer isso rápido. O primeiro objetivo é religar a energia da subestação. Toda vez que um item aparece pela primeira vez, ele tem esse efeito sonoro. Na segunda vez, ela só pega normal. A primeira vez que pegamos a pólvora, a segunda é normal. Que o jogo ensina a combinar itens. Alguns itens podem ser combinados com outros itens. Para quem já conhece a série, né? Para liberar um espaço ou criar algo novo. Basta usar o comando combinar. Para examinar os itens continua aquela coisa linda, né? Cada modelo extremamente detalhado. A pistola G19. Deu uma melhorada no... Qualidade gráfica mesmo. Eu mexendo ali nas opções, galera. Porque ontem, em live, eu abri isso aqui. A textura... Essa textura aqui estava... Desfocada. Só levou alguns segundos para poder ela focar de novo. Aqui não. Aqui ela já entra direto. E vou avisar vocês, hein? Tem bastante munição. Se você souber usar bastante a faca, você termina a demo com munição sobrando, hein? Vamos usar a faca. Trocamos aqui. Ontem, por muitas vezes, eu fiquei usando o botão errado em vez de usar este aqui padrão. O LT. É isso, né? Eu usava o LB, que é o padrão do Resident Evil 2, né? Muitas vezes eu saquei a faca e... Mas apertei o botão errado. Ou apertei o botão errado e não sacava a faca. Nossa. Mas a gente se acostuma rápido. Guia de Cínteses de Ervas da UBCS. Vai ensinar a preparar nossos itens de cura. A UBCS não tem paciência para a bunda mole que volta rastejando para a base a cada arranhão. Vai logo para casa chorar no colo da mamãe. Mas, para quem já enjoou do leitinho materno, recomendamos decorar as seguintes receitas. Mistura de alta potência erva verde são duas. Mistura de potência máxima erva verde mais erva vermelha. Ou três ervas verdes. Spray de primeiros socorros. Esse não dá para fazer. Vai pegando quando pintar. Tá resolvido. Vamos encerrar por aqui e tomar uma cerveja. Olha só. Aqui temos Clock Tower Commemoration. Que talvez no jogo original vai ter um puzzle. Encontramos nosso primeiro baú. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou combinar esta erva aqui. E eu vou já guardar essa erva mais potente aqui no baú. Andar com essa menorzinha ali. Essa single unit né. Essa única unidade ali. E quando surgir uma erva vermelha eu misturo. Raccoon City! Ou Raccoon City! Não sei. Tanto faz. Vocês... Cada um fala do jeito que... Acha mais fácil. Sacar e disparar. Uma coisa que eu achei que não ia ter. Eu vi pouca mutilação ontem quando eu joguei a demo. Mas... Logo depois fiquem tranquilos que... Vai estar tranquilo tá. Teve mutilação de perna e é possível que aqui tenha também. Eu vou tentar derrubar um zumbi. Pela perna. Agora... Aumenta o som aí do seu headphone pra ouvir essa trilha sonora, velho. Tá insana. Dá um muito nervoso essa... Essa trilha sonora. Tá muito bom, cara. Tá muito bom. Já dá pra abrir... Colocar a porta... A mão na porta ali por dentro e abrir, né? Ali temos o Stagla. O Stagla que com certeza... Com certeza vamos ter uma passagem por ele. Temos dessa vez, né? Essa versão do jogo. A função de desviar mais... Temos dessa vez, né? Mais aprimorada, né? Mais aprimorada, né? Você mexe o analógico pra... Direção que quiser e... O RB. O alcance dela com a faca tá bem longo. Olha só. Parece que ela tá bem longe, né? Não sempre deixar o zumbi bem morto, porque vai que a gente precisa passar por aqui de novo. Olha só. Teve mutilação... Normal, tá gente? É o Japão mesmo que vai ficar sem as mutilações. Questões... Deles lá mesmo. Nem mostrei a Jill pra vocês, né? Olha só. Em alguns pontos de mais silêncio dá pra ouvir a respiração dela, cara. O Resident 2 também dava, claro. Ó, finta! Olé! Olé! Vou mostrar aqui pra vocês. Pegando um foguinho. Esse fogo tá meio a 15 fps, né, cara? O fogo que a gente conhece, ele é mais... Mais rápido o movimento dele. Mas... Não estou reclamando. Só pra... Postar. Vamos ao supermercadinho, que está fechado. Ah, sim. A gente vai poder acessar ele, olha só. Só que precisamos... Vamos precisar do nosso já conhecido... Vergalhão. Nossa ferramenta de corte. São uns zumbis chamando atenção aqui. Vamos dar um pouco de atenção pra eles. Não dá nem pra atingir eles. É mais depois mesmo. Peguei a pólvora já? Peguei. Peguei e nem percebi. Carlos, eu cheguei na Avenida Maina. Qual caminho eu vou? Vê uma grande torre de transmissão? Essa é a substância. Você vai ter que circular por uma alí para a sua direita para chegar lá. Você quer dizer a alí que está no fogo? Talvez. Talvez uma tolícula de água como você pode dar um pouco de fogo. F*** você. Bom, o objetivo principal dessa demo agora... Se torna apagar esse fogo, galera. A gente vai ter que conseguir... O item mangueira. Tá? Então a gente vai continuar basculhando. Aqui é as ruas. Ah, tinha que dar pra... Matar ela. Se ela tá ali fisicamente. Olha o gordinho, cara. Escalando. O gordinho é melhor que os magro, cara. Eu ainda não vou. Muito bem. Venham então. Ah, acho que não deu pra vocês Storehouse Blue Mountain Percebendo que Vocês estão percebendo que tá bem colorido O jogo, né É uma paleta de cores bem mais ampla Que o Resident Evil 2 Isso permite ver mais Detalhes Da cidade Esse foco que deu ali que eu não consegui Meio que entender ainda Eu achava que isso acontecia Não Achava que esse foco só acontecia Quando você desviava bem, mas não Outra novidade Além dos barris, vamos ter Vamos poder dar choque Nos zumbis Ah, eu tive que correr Aqui pra dentro, senão aquela zumbi ia me pegar Ólvora Temos a loja clássica de donuts Se você abrir o mapa, ela vai estar como donuteria Funções do mapa O mapa não serve apenas para dar informação em sua localização atual e dos arredores Ele também mostra Pontos de interesse E itens que você encontrou, mas não pegou Aqui fora esse dá pra dar um baita zoom Quando você estiver perdido Aqui tinha o Mr. Charlie Ah, eles desaparecem Vou ficar salvo Aqui na sua demo Acho que eu não vou poder fazer o meu vídeo Mostrando Todos os A localização dos Mr. Charlie Aqui está o alicate Vamos combinar aqui Para liberar espaço Show Eu não sei se eu deixo a faca Continuo economizando Acho que eu vou continuar economizando Já podemos abrir agora Lá o mercado E outras cositas más Muito bem Aqui nós temos Esses safadinhos aqui Que ontem Me cercaram Eles foram malvadinhos comigo Vou ser malvadinho com eles hoje Vamos dar uma volta aqui Ah, aqui tem coisa Olha só Fica meio perdido A primeira vez que você Acessa o mapa Acessa a cidade Mas isso é normal, né? Logo, logo Em breve a gente vai Conhecer essa cidade Com uma palma da nossa mão Combina então Combina aqui, né? Vamos liberar Vamos ser inteligentes Marquinhos Olha, dá pra ver o zumbi ali dentro Gostei Aqui deu pra atingir ele Deu pra Vou tirar sangue dele Usos de itens importantes Quando você precisar Usar um item Para desbloquear uma porta Ou resolver No quebra-cabeça Selecione o item E depois o comando Usar Novamente Para os novatos, né? Somente Deixe aí nos comentários Se você nunca jogou Nenhum game Da franquia Resident Evil Vamos derrubar você Vamos derrubar você, né? Eu sei que vai ter uns zumbizinhos Chegando ali pelo outro lado Não Não dá pra Não dá pra mutilar a perna Daí ele não cai Esse safado Olha, me deixou já mal Oi Tudo bem, gente? Desculpa incomodar vocês Isso Fica aí, ó Pra que você fique Ai Isso Bonitinho Mais munição Pra pistola Uma granada de mão Adoro Cartuchos de espingarda Sim, exatamente, galera Vamos pegar espingarda Aqui na demo Agora Seguimos pra cá Vamos entrar Vamos entrar aqui Já, vai Que provavelmente A gente vai pegar Item importante Oi Tudo bom? Olha Se foi o braço, cara Legal Só que Onde que foi parar o braço? Evaporou? Espera aí Olha só o que temos aqui Mangueira de sede Já Apagar o fogo Nada Estranho Manual da ferrovia Kite Bros Assegurando as operações Do metrô Em caso de apagão O metrô Automaticamente Encerrará as atividades Assim que a energia For restabelecida Use o painel de controle Para confirmar As estações E que o trem Deverá parar E os trechos De trilhos Que serão utilizados Que vai ter Viagem rápida No Resident Evil 3 Né, galera Então aqui O jogo já dá Uma prévia Do que a gente Vai ter que fazer Se a rota Indicada For perigosa Será acusado O erro E as operações Seguirão Interrompidas Ok Tenso, tenso Tá tenso Anotações No metroviário A violência Só piorou Nos últimos dias Arrumei uma espingarda Por causa De as coisas Peorarem muito Vou deixar Trancada Na estante De armas Assim ela fica segura Caso algum metido A besta apareça Enquanto eu saio Para procurar mais balas Se a coisa ficar feia Corta a corrente E usa essa porra Tô rezando Para a gente sair dessa Que nossa espingarda Isso Só tem um problema Estamos com o inventário Cheio A gente volta A pegar ela Depois Achou Vamos liberar aqui Passo Tem mais uma granada E Pegamos a espingarda Show de bola Se eu achar um baú Agora eu vou Guardar a faca Porque agora a gente Está muito bem Municiado Ai Justinho Ô jumbizinho Tu me deu um justinho Ai eu não consegui desviar Eu nem apertei o botão Correto Para começar Ah seu safado Vou deixar você aí Sozinho Solitário Pensando na vida Vamos seguir para cá E tem uma escada Que a gente tem acesso Lá para cima Tem umas amigas Aí Acabei mortinha Ela tem um bom alcance Com a faca Tem mais coisa Para cá Depois a gente Vê Aqui em casa Os Mr. Charles Aqui era A posição de mais um Aqui tem um cara Ele não deixa Acessar Mais Eu consegui acessar Essa porta aqui Mas depois A segunda vez Que eu vim para cá E tentei entrar Porque tem um cofre Aqui dentro Eu queria abrir o cofre E eu não conseguia Eu acho que isso aqui O jogo faz Intencionalmente A gente ter um encontro Com o nosso Amigerado Nemesis A gente vai seguir Para cá Nossa Deixa eu eliminar Esse zumbi aqui Vai fora Ae 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 Valeceu de vez Farmácia Farmácia Está trancado aqui Temos uma erva vermelha Se tivesse uma erva verde era só combinar Temos pólvora de qualidade Mas não temos mais nada para combinar Se não dava para fazer munição de espingarda Aqui tem um rádio, parece E aqui galera, olha só Aquacure Temos a senha do cofre Já está anotadinho aqui No meu bloquinho de anotações Acho interessante esse item aqui Olha só como ele é semelhante ao clássico Clássico item lá do No re3 remake De 99 Muito bem A gente iria lá no cofre Se não tivesse obstruído a passagem por um zumbi Ele não abre a porta de jeito nenhum Vou até tentar ir de novo Olha, ele não sai, cara Então, tudo bem A gente vai dar a volta A gente vai lá Onde os zumbis Derrubaram as grades Eu acho que a gente vai ter surpresa aqui Aham Olha ele aí, galera Toma Trouxa Eu vou aqui para a esquerda Para tentar fazer o máximo que tiver na demo, galera Olha só o cofre A música do Nemesis está muito foda, cara Esquerda 9 1, 8 1, 9 1 Mais um elemento Que é bem semelhante ao Resident 2 Os cofres A música está muito boa Mira laser para a pistola Combina Legal Aqui nós temos o diário do farmacêutico O novo tônico capilar da Umbrella está vendendo que nem água Puderam os produtos deles são tiro e queda Como eu já previa isso, encomendei um loto imenso Minha intuição está rendendo, literalmente As vendas, com certeza, vão continuar crescendo com boca a boca Andei sabendo que tem uns casos estranhos aí Talvez seja prudente investir num bom cofre Para guardar essa grana toda que está entrando O cofre novo é perfeito Ninguém sabe a combinação Nem a amada patroa É um segredo só meu e da minha linda rainha Aquacure E ela nunca entregaria para um ladrão Póvora Não consigo misturar Ah sim, e essa virada Meu Deus Está virado em zombie Esse aqui era o maldito safado que estava Atrapalhando o nosso caminho Ô tio Beleza Tietinho Nemesis entrou Socorro Socorro Olha, Jill Run, Jill Run Sai fora Ai, eu queria fazer um negócio aqui Toma Toma Trouxa Não dá para matar ele Eu acho Meu Deus É o fim da demo aqui Galera Olha só Olha o zumbi novo Que ele cria Olha isso Olha Ele tem um tentáculo Cara Doideira Não é um olho É um É uma boca Você foi Mano Cadê o tio Nemesis Olha isso aí Tio Nemesis Para dar um tchau Para a galera Ah Cadê Aê Tivemos um headshot Para encerrar Ah Eu queria que ele aparecesse Para dar tchau Para vocês Galera Tudo bem Vamos aqui Aê Religa a energia Da subestação Dá para voltar para cá Se a gente seguir para lá Vai acabar a demo Eu acho que ele não aparece mais Ele vai aparecer aqui Faltava isso né Faltava Stars De nada Capcom Obrigado aí Pela Pela demo Terminamos em 27 minutos 44 São 8 bonecos destruídos No total Até agora Vamos conferir a demo Galera O trailer Vamos conferir Vamos conferir O que é? Meu Deus Não, não, não Eles vão sitten Inscreva-se Encontre alguém Quem está capaz de me sair daqui Quem é esse? O que foi isso? Tchau Olha o Kendo. Meu Deus. Nossa senhora. O que é aquela coisa, aquele monstro gigante lá na substração de energia, galera? Já comprei na pré-venda. Não, obrigado. E é isso, galera. Essa foi a demo do Resident Evil 3. Agora é só aguardar até dia 3 de abril com a chegada do game oficial. Teremos série aqui no canal e live, com certeza. Vá, Nemesis. Tá foderoso, cara. Olha esse vestidinho aí que tá meio... Bom, pessoal, espero que vocês tenham curtido. Não esqueça de deixar o seu gostei. Se você é novo aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho. E eu te vejo na próxima partida, no próximo vídeo ou na próxima live, sempre depois das 11 horas, 11 e meia, meia-noite ou mais tarde, com lives de Resident Evil da franquia. Tô indo, galera. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.